O Maestro falou, Jeff, o Zeca Baleiro vai vir tocar? Ele viu o teu vídeo do Santos, que é o vídeo onde eu toco violoncelo e faço beatbox. Ele quer tocar contigo. Aí eu ouvi o jeito que ele toca, preparei pra tocar. Só que chegou na hora, ele falou, não, toca sozinho. Aí eu falei, preparei a sua versão do hino pra tocar, o que eu faço agora? E aí eu toquei a versão do hino dele, né, que ele tem uma versão do hino do Santos. Curtiu pra caramba. Eu li gente, eu não esperava. Porque eu fiquei muito sem reação. Então, mais um violoncelista aqui no episódio do Dicas pra Violinistas. Mas desta vez, não é um violoncelista comum, hein? É um violoncelista que faz beatbox. Pois é. Jeff conta pra gente como ele começou lá na bateria, depois no teclado. Como ele chegou no violoncelo. Conta toda a sua história. Fala também sobre violoncelo elétrico. Conta sobre a sua experiência na Abra Cello e no evento da Abra Cello. Dá violoncelada. Fala sobre as suas cordas, sobre o seu violoncelo. Conta a vez que ele tocou com o Zé Cabaleiro. Fez beatbox. E o Zé Cabaleiro pediu pra ele se apresentar sozinho também. Fala sobre a técnica chop. E também conta como foi estudar na Berkeley, lá nos Estados Unidos. Então, pega papel e caneta, porque esse episódio tá cheio de ideias pra você anotar. Esse é o podcast do Dicas para Violinistas. Ele estudou violoncelo na IMESP, Escola de Música do Estado de São Paulo. E ele também faz beatbox. Ele ganhou uma bolsa para um curso de verão na Berkeley College of Music, em Boston, nos Estados Unidos. Onde tocou como solista convidado com a orquestra da Berkeley. Estudou violoncelo com Diego Alves, Rosana Gomiero, Joel Souza, Vanna Bock, Eudine Friessen, Mimi Habsson e Rob Thomas. Foi chefe de naipe e solista da orquestra de cordas do Pão de Açúcar, se apresentando no Palácio das Artes, Coliseu e Teatro do Sesc. Desde os 18 anos, ele é violoncelista da Sinfônica de Santos e atualmente também toca na Sinfônica de Cubatão e Sinfônica da Praia Grande. Toca no quarteto Caissara e também na banda Garagem Erudita. E divulga através da internet o seu trabalho autoral com improvisação no violoncelo. Jeff Moura, que prazer ter você aqui. Prazer é todo meu recado. Jeff, vamos lá. Cara, um prazerzaço. Obrigado pela sua disponibilidade ter vindo lá de Santos, né? Pra quem não sabe, Santos deve estar uns 200 quilômetros, 230 quilômetros daqui. Porém. Porque Itanhaém lá eu sei que dá 230. Aqui em Santos deve dar o quê? Uns 190, 200. É, mais ou menos. Então obrigado por essa disponibilidade de você vir até aqui, né? Pra gravar, tá? E, cara, acabei de saber agora que não é... Eu pensava que o seu nome era Jefferson. E o seu apelido todo mundo conhecia como Jeff. E não. O cara chama Jeff mesmo. No RG dele tá Jeff. Ele mostrou aqui pra mim. Cara, da onde veio... Conta pra gente então. Da onde veio esse nome? Por que que seu pai pensou seu pai e sua mãe, né? E conta a sua história lá no começo. Lá onde você começou a estudar veloncelo, música primeiro? Como é que foi? Bom, antes de começar... Obrigado pelo convite de estar aqui. Eu sou ouvinte. E agora tô aqui falando. É uma honra. Valeu. Eu que agradeço, cara. Inclusive a gente se encontrou lá em Ourinhos, né? Foi. Pelo Kayame. Eu tava almoçando com o Kayame, que foi um dos... Se não me engano, acho que o Kayame foi o segundo cara que gravou podcast aqui comigo. E aí conhecemos ali na mesa. Você falou, cara, eu tô assistindo e tal. E aí o Kayame falou pra mim, cara, você precisa conhecer, não chama esse cara, porque ele tem uma história legal e ele tá detonando. E eu falei, beleza. Já mandei mensagem pra você e pronto. Foi. Na hora, assim, não. Vamos, vamos lá e... Legal. Eu que agradeço, cara. Bom, e eu vou falar do meu nome, né? É. O meu nome, Jeff, veio de um guitarrista, Jeff Beck. E era pra ter um Kim. Meu nome era pra ser Jeff Kim. Jeff Kim. É. Dois nomes. Mas aí a minha mãe implorou pra tirar o Kim e só ficou o Jeff. Falou pro seu pai, não, você já tá exagerando. É. Foi. Foi bem isso. Obrigado, mamãe. Salvou aí de bullyingzinha. Colégio e afins. Caramba, cara. Mas veio daí. E a minha história com a música começou, não foi no violoncelo, começou na igreja. Começou através de outros instrumentos, né? Legal. Eu comecei com bateria e depois eu me aprofundei mais, foi no teclado. E você começou a aprender lá na igreja? Comecei a aprender lá na igreja. Você já era lá de Santos? Pra grande? Sim. O meu avô, ele era pastor e caseiro da igreja. Então o que eu fazia? Eu botava o vinil pra tocar, aí eu ia correndo pra bateria e tentava acompanhar o ritmo da bateria. Como eu não tinha ouvido muito bom, eu só ouvia o bumbo e a caixa. Aí você fica atuim. É. Só o bumbo e a caixa, bumbo e caixa, bumbo e caixa. Depois de muito tempo eu comecei a ouvir um chimbal. Eu, o que que é isso? Eu, eu acho que é isso aqui. Eu acertei o som. Aí eu comecei a fazer junto com o vinil. Autodidata mesmo. É, nunca tive aula de bateria. Bateria eu nunca tive, minto. Tive aula recentemente com o Jeffão. Mas recentemente, agora com 32 anos. Ah, entendi. Você tem quantos anos? Eu tenho, 32. Você tem 32? É. E aí eu comecei a ter aula de bateria com 32 anos. Tipo, tive uma aula pra entender como é que funcionam as técnicas, né? Porque era muito autodidata mesmo. De ouvir e reproduzir o que tava sendo feito na bateria. Eu pensei que você tinha estudado lá naquela época. Não, não. Você foi no pelo mesmo e tocando na igreja. E tocando na igreja. Aí viram que eu sabia tocar, me colocaram pra tocar lá no louvor e se vira aí. Você sabe fazer um ritmo? Toque-se um ritmo em todas as músicas. Só uma licencinha, então, pra eu falar uma coisa. Um recado pra você que tá aqui assistindo, ouvindo a gente no podcast aqui do Dicas Pravelinistas. Quem patrocina esse podcast aqui é a nossa empresa, Instituto Educação do Talento. Tá bom? Se você tem uma empresa aí que relacionada ao nosso ramo, que quer patrocinar o nosso podcast, manda uma mensagem aí e a gente conversa. Mas por enquanto, é só a nossa empresa, Instituto Educação do Talento, que a gente tem cursos presenciais e cursos online. De violino, viola, violoncelo, piano, violão. E também temos treinamento pra professores de violino dentro da nossa metodologia. Pra você saber mais, basta você clicar nesse QR Code que aparece aqui sempre na tela. Ou na descrição aí do vídeo. Sempre tem um link do WhatsApp pra você chamar a gente pra conversar. Ok? Outro recadinho bem rápido é que você pode se tornar membro do canal Dicas Pravelinistas. Aqui embaixo do vídeo, dentro do YouTube, tem um botãozinho assim aí embaixo. Seja membro. Você clica, tem um vídeo explicando mais. Você pode ter acesso a centenas de vídeos exclusivos. Dentro desses vídeos, são vídeos que estão gravados. Os hinos da CCB, soprano e contra alto violino, com introdução. Vídeos exclusivos. Também vídeos do nosso curso de MSA. Explicando de maneira super facilitada como trabalhar o MSA. Você tem acesso a conteúdos exclusivos. Assim, saiba mais entrando aqui no nosso canal e sendo membro assinante do canal. E não se esqueça. Deixa o seu like aqui no vídeo e o seu comentário. Você tá gostando dos podcasts? Clica no like. É um jeito de fortalecer o canal e a gente saber que você tá gostando. Então vamos lá. Vamos continuar o nosso papo aqui. E aí o primeiro contato que você teve... Mas seu pai e seus pais não tinham músico profissional. Não tinha ninguém músico profissional. Não, nenhum era músico profissional. Só o músico da igreja. Isso. Mas tinha um ambiente. Meu avô, ele me ensinou no piano. As primeiras notinhas do piano, né? Foi até um hino que ele me ensinou. Depois, os meus tios, né? Tem um tio que toca teclado, outro tio que toca baixo. Viram tocando bateria, começaram a tocar junto comigo, incentivando. E os meus pais também sempre incentivando no caminho da música. E sempre procurando me ajudar na música. Inclusive profissionalmente. Muita gente fala que teve problema com os pais, com a profissão. Eu não tive. Tive no começo, mas eu lembro até hoje que foi num carro. Eles sentaram, conversaram comigo. Você quer ser músico? Aí eu falei que sim, queria. Então, você vai ter que estudar. E eles me apoiaram nos meus estudos. Falaram, estuda aqui. Pra ser músico, você vai ter que estudar. E aí você começou a estudar com profissionais, a ter metodologia, tudo. Com quantos anos, Dan? Foi com 16 anos. Eu comecei a ter aula com a Rosana. No Tchelo, Dan? No Tchelo. Lá em Santos, não? Isso. Eu comecei a ter aula com o Diego pelo Pão de Açúcar. O Pão de Açúcar ali, o Diego era o chefe de naipe. E eu tive aulas com ele. Mas depois eu fui pra a Rosana, que na época era musicista da Orquestra Sinfônica de Santos. E eu tava tendo aulas com ela. E aí foi meu primeiro contato com um músico profissional. Com um musicista profissional. De ler partitura, essas coisas. Entendi. Voltado ao violoncelo. No piano eu tive uma ou duas aulas também com a partitura. Mas foi mais pro teatro municipal, essas coisas. E por que você escolheu o cello, Rogério? Cara, primeiro eu conheci o violoncelo de um jeito bem curioso. Eu achei que era violão. Eu fui pro método Jafé, que era o Pão de Açúcar, procurando saber tocar violão. Porque de todos os outros instrumentos, era esse o instrumento de igreja que eu não sabia tocar. E aí eu fui procurar violão. Os outros todos você foi fuçando e foi... Fui fuçando e fui agachando. Entendi. Desse jeitinho mesmo, ouvindo e reproduzindo. E aí eu cheguei lá e perguntei, ah, eu quero tocar violão. Aí a moça, Thaís, virou pra mim e falou, olha, a gente não tem violão. A gente tem violino, viola, violoncelo e contrabaixo. Aí eu ouvi, violoncelo, deve ser algo parecido. Violão, né? Parecido. Aí eu cheguei lá, toca com ele entre as pernas e tem uma corda dó. Fiquei meio perdido no começo. Mas eu acabei gostando muito do instrumento e enxergando uma oportunidade de trabalhar com música. Com aquele instrumento. Esse projeto do Pão de Açúcar era em São Paulo? Era em Santos. Ah, era em Santos? Era em Santos. Mas tinha em vários polos, né? Tinha em outros lugares, né? Tinha, tinha em São Paulo. O que você fez era em Santos. O que eu fiz era em Santos. E aí era uma dinâmica de ensino coletivo, um grupo. Isso. Todo mundo aprendendo junto, as primeiras notas, a partitura. Todo mundo ali começando do zero. Do zero. E aí era dois anos sem aula, só com as aulas deles. E depois de dois anos sem aula, você procurava um professor particular. Ah, você não fazia mais aula com eles? Não, continuava na orquestra, né? Tinha a orquestra com o Pão de Açúcar. Tocando na orquestra, mas você tinha que procurar e evoluir. Aí que você chegou na Rosana. Aí eu cheguei na Rosana. Ah, tá. E aí a Rosana carinhosamente me expulsou. Por quê? Porque ela viu que eu queria muito. Ela olhou assim e ela, olha, vou te indicar para os professores em São Paulo e você procura algumas coisas em São Paulo para você evoluir e um dia tal, quem sabe, tocar comigo. E realmente, toquei com ela na orquestra. Que legal. E aí ela me deu quatro nomes. Eu lembro de três. Três ou dois. Lembro de dois nomes. Um que é o Ricardo Fukuda, foi o primeiro nome da lista. Legal. O segundo era o Joel, que foi quando eu fui procurar o Joel para ter essas aulas. E os outros nomes eu não lembro. Mas era o Fukuda e o Joel. Você fez aula com o Ricardo lá em São Paulo? Não, não. Cheguei a procurar. Ah, tá. Mas eu não encontrei horário para ter aula com ele. Eu consegui ter aula com o Joel. E o Joel, depois ele não pôde mais dar aula para mim por causa que o filho dele ia nascer. Aí ele me preparou para o teste da MSP. Ele me deu algumas escalas, me deu algum conceito para estudar enquanto eu estava sem aula. E aí apareceu o teste da MSP. E o teste da MSP você fez com quantos anos? Eu acho que era já com 17. 17. 17 anos. Já tinha que estar tocando alguma coisa relevante. Eu acho que eu toquei o Christian Bach, se não me engano. Se não me engano, foi o Christian Bach. Aí você começou a estudar lá? Eu passei no teste, fiz aula com a Vana, lá durante 2, 3 anos. E continuava tocando no Projeto Pão de Açúcar. E continuava no Projeto Pão de Açúcar. Nesse meio tempo, que eu fiz 18 anos, passei na Sinfônica de Santos também fazendo o teste lá. Caramba, faz tempo que você está lá. Faz, faz tempo. É uma orquestra que me ensinou muito, cuida de mim, assim. É uma orquestra que realmente é uma mãe para mim essa orquestra. Legal. E você está... Mas a música popular, você começou a buscar quando, assim? Ou desde sempre você estava ali inserido nesse... Então, é que é curioso, porque algumas pessoas começam a procurar, né? No meu caso, como eu já tirava tudo de ouvido, eu comecei a tirar no ouvido as melodias de tecladistas, de blues. Entendi. Para colocar nas músicas da igreja. E aí eu comecei a fazer os improvisos no teclado. E aí a gente chutava uma bandinha. Vamos lá, pessoal. Todo mundo em sol. Aí a gente fazia em sol. Eu ficava improvisando ali no teclado. Legal. Não sabia o que estava fazendo, mas eu ouvia em outros compositores, né? Outros artistas de blues fazendo. B.B. King, Santana. E aí depois eu comecei a passar para o teclado e fazendo todas as melodias, né? Das improvisações deles. E o pessoal gostava. E só que eu levei isso junto com o violoncelo. Quando eu comecei a aprender violoncelo, eu queria levar o violoncelo para a minha igreja também. Aí eu comecei a... Meu, será que se eu juntar os dois não vai dar certo? E eu comecei a passar as melodias de improvisação para o violoncelo. Aí eu acabei improvisando. Mais para o blues, que foi onde eu comecei a improvisar. Isso aí foi quando, mais ou menos? No violoncelo ou no teclado? No violoncelo. No violoncelo foi com 17 anos. Ah, logo no começo mesmo? Logo no começo. Assim que eu me formei no Pão de Açúcar, eu ganhei o instrumento dos meus pais. Aí eu comecei a improvisar no cello na igreja. Legal. Comecei a tocar, fiz algumas músicas com meu pai. Peguei a sujitibá, a harmonia da sujitibá e fiz uma música com meu pai com a harmonia da sujitibá. A gente fez um arranjo, na verdade, em cima de uma música da igreja. Que legal. Ele cantava e eu acompanhava fazendo uma parte da sujitibá, mudando os acordes. Então você está compondo também. Você já tem umas músicas suas, né? Tenho, tenho músicas minhas no Spotify. Que legal, cara. Pô, cara, você está... Daqui a pouco não sobe para ninguém mais aí. Só dá o Jeff e tudo. Ô Jeff, e no começo, o que foi difícil para você no cello? Teve alguma coisa ou não? Conhecer o instrumento. Conhecer? Isso foi o mais difícil. Como assim você fala? Conhecer o instrumento? Como você fala? Entender onde estão as notas. Porque eu vinha do baixo, né? Por exemplo. Toquei o baixo. O baixo tem as trastes, tem as suas casas. O violoncelo era um instrumento liso. E eu não entendia muito bem. Sabia a sequência das notas ali, mas eu não estava entendendo muito bem. Eu conheci o violoncelo de verdade. Foi com a Havana. Quando ela me passou escalas de quatro oitavas. Aí você entendeu. Aí você falou, ah, agora... Isso, foi isso mesmo. Eu, caramba, eu entendi muita coisa aqui. E se eu fizer escalas de terças? Eu posso fazer escalas de terças? Sextas? E aí eu fui fazendo as escalas e eu fui vendo... Cara, tem muita coisa que dá para fazer aqui. Eu achava que era só a melodia que eu podia fazer, né? Do piano para o cello. Mas eu posso fazer harmonia também. Tanto que hoje eu toco violão. Mas eu comecei a tocar violoncelo, os acordes no violoncelo. E aí, nos acordes do violoncelo, eu entendi como funciona o violão. Mas foi lá, então... E aí eu passei os conhecimentos do violoncelo para o violão. Entendi. Só que o violão é em quarta, né? Isso, o violão é em quarta. O cello quinta. Isso. Mas ambos têm shapes. Como assim shapes? Formas. Ah, tá. Formas de acorde. Uma pessoa que toca violão, ela... É só você entender como está ali naquele e como está no outro. Isso. E aí eu acabei passando esse conhecimento um para o outro e... Depois eu fui me aprofundar na teoria, né? Entendi. Que é o mais chato. Mas você sabe que eu vejo... Você não teve problema com o tamanho, né? Porque você sempre foi alto. Sim, sim. Tem agora 1,92m, né? Sim. Que você falou. Então eu reparo isso, cara. Que geralmente, assim, os caras... Todo mundo que tem um somzão legal, que vai bem no cello... Claro que eu já vi gente pequenininha que está detonando no cello. Mas é fácil você ver quem é grandão dominando o instrumento e... Né? Sim. Eu penso por mim, assim, cara. Eu não... O Boaz, por exemplo, ele tem mais ou menos o meu tamanho, o Boaz. Mas ele domina ali, você vê que ele está. Ah, agora eu não consigo ver eu, cara, ali num cello, sabe? Claro que é porque eu me vejo sempre no violino, né? Mas eu consigo sentir o violino aqui, né? O cello é grandão, né? Ajuda o tamanho, né? Ajuda. Ajuda... Ou não, atrapalha. É porque vai de como você entende no seu corpo também. Assim como o violino mesmo, né? Você vai colocando, você vai vendo que, meu, tem uma coisa errada aqui, que não está dando certo, está mais difícil de fazer, uma mudança de posição mais complicada, aí você vai adaptando. Eu resolvi isso de vez com a Vana, que a Vana tem, acho que é a mesma altura que eu. Então, quando eu fui aprender com ela, ela me passou todo o conceito da altura, que você tem que... Caramba. Do jeito que tem que estar, de como você tem que sentar, as cadeiras são baixas no Brasil, então você tem que estar com alguma almofada, alguma coisa pra dar uma levantada na cadeira, pra você ter o apoio das pernas, tudo, o suporte. Porque quem é mais alto, quando senta numa cadeira baixa, o joelho fica lá pra cima, né? E aí você apoia a lombar. Isso tudo foi com a Vana, e ela me ensinou, me passou todas essas técnicas de postura, né? Então, não foi... Quem que é a Vana? Vana é professora de violoncelo, ela toca na Osusp. Ah, toca na Osusp. Professora da EMSP. Vamos falar disso, então, que você tá falando da Abraccello, né? Explica pro pessoal o que é a Abraccello. A Abraccello é uma associação brasileira de violoncelo. Legal. Desde quando que tem? Quem que criou? Qual que é o objetivo? Eu vi que teve um evento aí, recentemente, né? Sim, então, eu não sei... Fala pra gente, hein. Eu não sei quando que começou a Abraccello, exatamente. Eu sei que tiveram três festivais, eu participei do terceiro como professor de improviso. Esse aí foi o terceiro? Sim, esse foi o terceiro. Eu não participei exatamente como o professor dando a Masterclass, né? Quem deu a Masterclass foi o Janiel Matos. Ah. Eu tava junto na Masterclass, mas depois numa roda ali, né, que alguns alunos tocaram pra gente, aí a gente avaliou e deu alguns toques de como melhorar a improvisação, melhorar os arranjos que trouxeram. Muita gente trouxe arranjos muito bom. Legal. De música brasileira. E a gente deu alguns toques ali e eu tava ali como professor de... Eles fizeram tipo um festivalzinho ali de dois, dois, três dias, né? Uhum. Foi na Sala São Paulo, né? Foi na Sala São Paulo, foi muito bom. Muito bom mesmo. Negócio que eu não esperava, assim, de tanta gente. Tanta gente no palco, eram mais de 140 violoncelos na Sala São Paulo e de tanta gente assistindo. Tinha gente assistindo bastante. Tinha muita gente, mais de mil pessoas na Sala São Paulo assistindo, assim. 140 cellos, cara? Mais de 140 cellos. Eu acho que era 150, assim. Então lotou o palco ali? Lotou. Porque o cello sentado, ele culpa, não é que nem um violino de pé, né? Sim. O que mais... E, tipo assim, a produção foi assustadora. O pessoal ali correndo atrás contou as cadeiras, viu tudo direitinho pra gente, o pessoal da Sala São Paulo. Inclusive, galera, brigadão, porque eles correram pra caramba. Ali foi 150 cellos, é muita coisa. Caramba, meu. E quem regeu foi o Jax Moralembal. Isso, sonsaço, né? O que vocês fizeram, assim? Tocaram o quê? Tocamos as músicas do Tom Jubim, com o arranjo do Jax. Ele que regeu. Que legal. E aí, acho que teve até um parabéns pra Vanna, porque foi aniversário dela. Ah, é? Caramba, cara, que legal. Eu vi lá, e aí tinha aulas e tinha o que mais lá nesse evento. E o pessoal, o que é? Todo ano que tem, ou a cada dois anos, como que é? Então, esse ano eu fui convidado, né? Mas ano passado também teve. Eu acho que vai ser recorrente, todo ano ter. Assim como uma violoncelada. Quem toca cello aí, procura. Eles têm um Instagram, não tem, eu acho? Tem, tem Instagram da Abra Cielo. Abra Cielo, né? Abra Cielo. Abra Cielo é isso mesmo. Procurem aí que... Eu vi lá, cara. Eu vi os stories seus lá acontecendo, de outras pessoas também que eu sigo aí. Foi bem legal mesmo. Bacana. O que foi o mais legal lá? Cara, teve uma conversa dos cellos, do popular, da improvisação, conversando com o pessoal, falando abertamente. O que vocês acham que é o violoncelo popular? O que é isso? Vocês acham que não precisa estudar? Vocês acham que tem que ser feito? Que é talento? É, que é talento. O que precisa fazer pra aprender? Se tem método? Enfim, foi uma conversa muito franca. Num ponto que teve algumas pernas também, muito engraçado. Mas foi muito legal. Todo mundo dali saiu com conhecimento a mais. Legal. Todo mundo ganhou naquela conversa. E dos 140 cellos, quantos se diziam ali do improvisação, do popular? Olha, eu não sei te dizer a quantidade. Eu não sei te dizer a quantidade, mas tinha muito... Uns 20%, 30%? 20%. 20%. Uns 20% que foram pro assistir as masterclass. É pouco, né, cara? É pouco. É pouco, sim. É até porque é um caminho que tá começando, né, a ser trilhado. O Jax, que foi a maior inspiração da grande maioria ali, e hoje tem 4, 5 que conseguem se promover através do Instagram, né? Que é difícil você conhecer as pessoas sem estar com o Instagram ativo, até lembrar das pessoas. Eu não vou nem citar, porque eu vou esquecer de alguém. Sim. E vai dar pra citar os que participaram da Brachello. Que foi o Janiel Matos, Ericka Navarro, Maria Clara Valle e o Jax Muralembao, que esteve junto com a gente também. Pessoal de improvisação que tava dando aula, que tava dando algumas masterclasses, alguma coisa. Isso, que tava fazendo parte ali da roda, dando conselhos, falando das técnicas de chopp, né, do arco do violoncelo, acordes. Legal. Explica pro pessoal o que é a técnica de chopp aí. Chopp é uma percussão, se faz com arco. É aquela batidinha, né? Isso, o violino é, isso. E é difícil isso daí? Como que é? Pra que que é usado? Então, é usado de forma rítmica, né? Então, normalmente, você faz alguma nota solta e faz um ritmo, pra mostrar que tá fazendo um ritmo. Não tem um acorde que você tá por trás, ou duas notas? Nem sempre. Nem sempre? Nem sempre. É mais só a batida mesmo. Isso. Às vezes... A maior parte das vezes é pra fazer a simulação de uma bateria. Então, bateu é a caixa, seria um... Tchac! Um... Tchac! A caixa. Legal. E o acorde seria o bum. E tem que ter uma técnica ali, não é só bater. Tem. Tem uma técnica. O que que é, por exemplo, que você pode falar aí pro pessoal do Tchelo? É... Bom, tem a... Tem... São três técnicas que eu conheço, tá? Talvez existam mais. Tem a técnica de... Do punho, que você usa o punho. Tem a... Que onde se usa o dedo, que é o que eu uso. No Tchope eu uso mais o dedo. E tem a técnica que usa os dois. E com o arco mais puxado, fazendo uma pressão mesmo na corda. Um... Tchac! Tchac! Só que... O jeito de começar a fazer... Eu falo sempre pra pensar que é uma vassoura. Fazer o arco de uma vassoura e ficar varrendo a corda pra cima ou pra baixo. Depois você... Na hora de varrer pra subir, você só tira e aí desce. E aí você vai treinando o barulhinho. Hum... E nesse movimento você consegue acabar... Conseguindo trabalhar outros tipos de movimentos dentro do Tchope. Tem o duplo Tchope, o triplo. Tchope e... E isso é uma coisa instintiva, assim, na hora do que rola? Ou isso daí tá escrito, geralmente, em algum lugar? Alguma partitura? Uma indicação? Tem um símbolo? Tem alguma coisa? Tem um símbolo. É? Tem um símbolo. Eu não lembro se é o xizinho na nota. Ah, igual a da percussão. É igual a da percussão. É o símbolo de uma batida mesmo. Isso. Ah, tá. Porque é realmente a simulação de uma bateria mesmo. Ele tem aquela mesma escrita da bateria. Tem a mesma escrita da bateria. Da percussão da bateria. Onde tem nota, se faz o... Aí tem esse barulhinho do... Que é quando você puxa o arco pra cima, que também faz outro barulho. Também, é. Tanto quanto bate, quanto tira, né? E isso. Que é o que a gente fala muito nas aulas de violoncelo popular, é de não ter medo de fazer barulho no instrumento, fazer ruídos esquisitos. Você pode usar isso pra alguma coisa dentro da música que você vai fazer. Mas é que é isso que a gente tava falando na hora que a gente tava almoçando, né? Que eu sinto assim, cara. A gente... Eu sou 100% da música erudita. Então a gente é criado num ambiente onde você não pode fazer um barulho a mais. Entendeu? É ou não é? É, isso é verdade. Você não pode, cara. E você, às vezes, quando, por exemplo, a gente tava ensaiando agora, fazendo um repertório da Sinfônica de Indeatuba, com o Cláudio Cruz Regenda. E a gente fez os três ensaios, né? Quarta, quinta e sexta. Três ensaios num local, que é a casa ali da orquestra onde a gente ensaia. Só que a apresentação é feita no teatro. Só que como só tem esse teatro aqui em Indeatuba, ele tá sempre tendo eventos. Então a gente não pode ensaiar lá, né? Agora tá sendo construído um teatro municipal aqui. Então, quando chega no teatro, cara, o som é totalmente diferente de onde a gente tá, ó. Né? Então é esse tipo de coisa. Né? A gente é no grupo, né? Na orquestra, né? Na música erudita, a gente é condicionado e treinado para não sair daquilo. E olha, eu... Isso limita, cara. Muito. Porque a gente cresce assim. Nossa, era isso que eu ia comentar, porque... Fala disso aí, Jeff, pra gente aí, pra destravar a mente da turma aí. Muita gente aprende como... Muita gente fala, né? Não sei nem se aprende, mas muita gente fala que é... Você vai perder técnica quando você faz alguma coisa diferente, faz algum ruído. Na verdade, não. Você ganha uma técnica. E aí que tá só um parênteses pro pessoal saber. Pra você tocar esse tipo de coisa, você precisa também aprender lá as coisas da técnica, do instrumento. E, né? Você não vai... Ah, não. Então eu não vou estudar lá. Eu não vou entrar nas aulas de violoncelo porque eu vou fazer música... Não. É ou não é? Exatamente. É pelo contrário. Você tem que estudar muito o instrumento pra daí depois você conseguir. É ou não é? Até porque hoje eu só faço o que eu faço porque eu conheci o instrumento. Eu fiz toda a aula. Você estudou ele. Estudei ele. Não funciona. Fiz o Dutch Sowers mesmo sem querer fazer. É. A Vanna aguentou muito eu chegar lá. Jeff, estudou? Fala, não. Porque é chato, professor. Eu não quero estudar Dutch Sowers. Mas é isso. Você tem que levar. Tem que estudar. E, assim, hoje eu sou grato a tudo que eu estudei. Com a Vanna, com o Rodine, com todos os professores que eu tive. Pra poder tocar hoje e fazer o que eu faço hoje no violoncelo. Sem a técnica do instrumento, não dá pra fazer música no violoncelo. Não é. Não dá. Tem que estudar. Mas e sobre isso aí que a gente tava falando, né? Qual que é a saída? O que você acha que o pessoal tem que fazer? O que tem que mudar? Pra que a gente não fique todo mundo sempre só preso nisso, né, cara? Porque eu acho que a gente tem tanto potencial de ter tanta gente aí fazendo, né? Música popular, improviso e tudo. Mas a gente não tem porque esse ambiente limita todo mundo mesmo, cara. É, o que eu sempre aconselho todo mundo a fazer é cantar uma música. Uma música que você... Sua música preferida, por exemplo. Qual é a sua música preferida? Ah, eu não tenho. Não tem? Não tenho. Uma música que você sabe a melodia, assim, cantar. Beatles, sei lá. É, putz. Carinhoso. Carinhoso, legal. Maravilha. Você sabe tocar ela sem partitura? Sim. Então, muita gente não sabe. Então, já é um bom começo pra pegar... Se desprender, né? Exatamente. Canta a melodia do Carinhoso e tenta tirar no violino a melodia que você tá cantando. Já é um começo ali. Ah, Jeff, mas eu não tenho aquele som que vocês tiram. Tudo bem, isso vem depois. Calma, né? Uma coisa de cada vez. Que a gente tava até conversando aqui. É, uma coisa de cada vez, né? Então, começa ali, tirando a melodia. Depois ouve um outro instrumento. Tenta tirar de ouvido o que o outro instrumento tá fazendo. O som do trompete. Aquele sonzinho da flauta mais soprado. Tenta também tirar aquele timbre no seu instrumento. Sim, timbre diferentes. Isso. Procura o timbre da guitarra no cello. Procura o timbre do baixo quando você vai fazer pizzicato. São essas coisas que eu estudei pra poder fazer as coisas no violoncelo. E você sabe que eu tava falando pra você aquela vez que o Rafael dos Santos, a gente tava almoçando ou jantando junto, não me lembro. E ele falou pra mim, ele falou, Ricardo, as pessoas pensam que improvisar você tem que fazer 380 notas dentro daquelas duas frases. Ele falou, não, cara. Ele falou, se você pegar essa frase aqui, ó, e você pôr uma nota, uma, você improvisou. Então é, não é. As pessoas acham que tem que ser uma coisa muito maluca. Não, não é, cara. Ele falou, e pra você começar, né, que eu falei pra ele que eu, cara, nunca fiz isso, eu tenho medo, eu não, pra mim eu tenho na minha cabeça que eu não sei, nunca vou conseguir, né. Ele falou, cara, isso daí é treino. Ele falou, pega os meus alunos lá e a gente começa. Eu falo, ó, tem essa frase aqui agora. Toca ela. Toca de novo. Toca de novo. Agora toca ela de novo e inventa uma nota no meio. Uma só. Só pode uma, hein? Não muda duas. Aí o cara vai, pá, inventa uma. Aí daqui a pouco você fala, mas por que você pôs essa? Vamos pensar. E se pôr aquela? E se você pôr duas, então? Agora põe duas, hein? Vamos fazer e vamos pôr duas. Falei, aí vai começando a construir o negócio, cara. E eu nunca tinha pensado nisso. Porque eu te falei lá, na hora que a gente tava abastecendo. Falei, cara, até ele me falar disso, né, eu tinha na minha cabeça, né, mesmo sabendo que não é assim. Mas eu tinha na minha cabeça, assim, cara, improviso, né, música popular é os caras que nasceram pra fazer aquilo. É, a gente fica com isso na cabeça, cara. E não é, né? Não, não é, não é. Todo mundo consegue improvisar. E tem essa prática, né, de fazer as pequenas frases, que foi o que eu falei quando eu comecei, né? Sim. Comecei fazendo algumas frases de blues do piano, depois eu passei pro cello, as frases do blues do piano. Começa copiando, às vezes. Começa, começa, é isso aí, começa copiando. Depois você vai criar, né? Depois você cria. Depois você começa a entender, assim. Isso, porque é uma linguagem. Querendo ou não é uma linguagem. Você vai, você vai estar falando. Alguns improvisadores falam, é, mostra, faz aí o seu discurso na hora de improvisar. É o jeito de falar, né? É o seu jeito. É o seu jeito de falar, é isso mesmo. Legal, cara. Tanto que a gente tem alguns especialistas em música brasileira, né? O Ricardo Rez, Nicola Krasik, a Maria Clara também, ela deu um master ali na Bratiello, falando muito dos ritmos brasileiros. E a linguagem deles ali tá voltada à música brasileira. O discurso vai ser voltado à música brasileira. O meu discurso é mais voltado pro gospel, o airby, pro blues. Então, quando eu for tocar, vai ser sempre nessa linguagem. Não que eu não saiba tocar os outros ritmos, né? Também não que essas pessoas também não saibam tocar os ritmos. Mas a especialidade é aquilo. É como o músico erudito, a especialidade dele é no clássico, né? Vai dar um concerto romântico, toca um concerto romântico. Mas não vai ser tão legal ou tão bonito quanto tocando um Mozart, por exemplo. E o violoncelo, você usa o mesmo cello? Mas também dá pra fazer ou requer o cello elétrico? Ah, não, não. Então, eu uso o mesmo cello. Eu uso o mesmo cello. Mas tem coisa que precisa do cello elétrico pra fazer ou não? Ou o cello elétrico é mais uma escolha sua ali e tal? Como que é isso? O cello elétrico é mais uma escolha minha. Porque é mais fácil de carregar. E porque não dá problema com microfonia, essas coisas. E fora que o violoncelo elétrico, isso é bom deixar bem claro. O violoncelo elétrico, assim como o violino elétrico, não é um violino e não é um violoncelo. É elétrico, não vai querer o mesmo som que você tira aqui na madeira. Que não vai ser esse o som que vai sair. Por isso que o ideal é ter algum pedalzinho junto. Eu uso o cello elétrico fazendo loop, fazendo um monte de coisa. Dá pra fazer no cello erudito também, sem problema nenhum. O acústico, né? Acústico. Dá pra fazer também sem problema nenhum. Vai ter algum problema com microfonia, talvez, dependendo do ambiente? Sim. O cello elétrico já elimina tudo isso. Esse risco. É, total. E as distorções que dá pra colocar no cello elétrico são infinitas. Coisas que não dá pra fazer no acústico. Se colocar uma distorção no acústico, vai dar microfonia, vai dar algum problema, com certeza. Porque a frequência vai ressoar na madeira. Enfim, tem todo esse problema. Entendi. E antes de a gente continuar falando, quero falar mais do cello elétrico, ô Jeff. Deixa eu falar pro pessoal, deixa o like no vídeo aí. Se você tá ouvindo pelo Spotify, deixa a sua avaliação no Spotify, curte o episódio, deixa um comentário. Comenta aqui no vídeo do YouTube, né? Dá uma força aí pro canal pra gente saber que vocês estão gostando aí. O Jeff falou que já é ouvinte aí, né? Sou ouvinte. Você tem curtido aí, Jeff? Fala aí pra nós aí. Bastante. Nossa, bastante. Você escuta em que horário, assim, mais ou menos? Você tá passeando, caminhando, na estrada? Você bota pra ouvir podcast? Que horário? Cara, a variação é muito grande que eu coloco pra ouvir. Mas normalmente quando eu tô sozinho. Quando você tá sozinho. Quando eu tô sozinho. Então, por exemplo, agora voltando pra casa, eu já vou ouvindo podcast. Vindo pra casa, eu já vim ouvindo o seu, já. Legal. Bacana. E você escuta mais pelo YouTube, pelo Spotify? Escuto mais pelo YouTube. Inclusive, eu nem sabia dessa do Spotify. Não? Não, vou. Então, todo mundo aí agora, deixa no comentário aí, você escuta pelo Spotify ou pelo YouTube? Agora eu vou começar pelo Spotify também. É porque o Spotify, você não precisa ficar com o celular aberto, né? Sim, sim. O YouTube pago também, você não precisa, né? Mas eu não pago o YouTube. Mas o Spotify é legal isso, ele para de onde você assistiu. O YouTube também, mas às vezes você abrir sem estar na sua conta. É, aí acaba saindo, sim. Então, eu acho que é muito prático, né? Eu gosto do Spotify. Vou seguir lá no Spotify. Sempre sai ao sábado de manhã o episódio que saiu na semana. No sábado de manhã, às 7, sai o episódio no Spotify também. Que legal. Tchelo elétrico, então, o Jeff. Custa mais caro? Mais barato? Qual que é o seu, se você puder falar? Como que é? Então, tem vários preços, né? Tem... O mais barato hoje? Olha, eu acho que está na faixa de 4, 3, eu acho que é... Essa faixa, o mais caro está na faixa dos 10, 12. O mais caro? Até onde eu pesquisei também. E aí, o que muda, né? Vai mudar a qualidade dos captadores, com certeza, né? Vai mudar a qualidade dos captadores. Porque, quem não sabe, ele tem os captadores no pé do cavalete. Alguns. Alguns é no pé? Alguns é no pé. Outros é o próprio cavalete. Ah, outros é o próprio cavalete, que já é um captador? Já funciona como captador. Ah, eu não sabia, você nunca tinha visto, não. Tem alguns que funcionam como um cavalete, como um captador. Ah. Eu não lembro da vez da máquina. Esse é mais caro, então? Não. 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 Porque também, às vezes, a qualidade do som não fica boa. Porque ele pega muita vibração. Pega muita vibração. Às vezes, o instrumento não é feito de madeira. Não tem a carcaça, né? O corpo de madeira, na sua maioria. Então, acaba tendo um som mais ruinzinho. O que eu uso é da Aurora e é muito bom de som. Eu achei melhor até que muitos telos muito caros. Entendi. E é uma marca brasileira. Essa é a parte mais curiosa, assim. É, porque às vezes, todo mundo tende a só ficar endeusando as marcas, né? De fora e a gente tem aí um baita produto, então. Sim, e eles trabalham muito bem com esse instrumento, usando muito tipo de madeira no próprio instrumento. Então, tem vários tipos de madeira, de IP de acarandá, enfim. Legal. E isso aí influencia no som ou não? Eu acho que sim. Influencia no som final? Eu acho que influencia. Ah, é? Porque é o único motivo... Eu ia perguntar. Eu acho que, pra mim, na minha cabeça, não sei, nunca estudei sobre isso. Mas, na minha cabeça, o que influencia o som do instrumento elétrico é a qualidade dos captadores e, talvez, das cordas que vão ter ali. Mas o material que eu fiz também... Ah, também? Também. Pensei que era só estética o material. Eu também achava. Porque, às vezes, você vê um que é só o braço, não tem mais nada, né? Sim. E alguns tem metade ou não tem, né? Sim. Eu pensei que era só estética essa parte aí. Não, tem alguns que realmente influenciam muito. Ah, legal. E breu, arco, igual. É. Né? É uma corda de cello também. Sim. Tá. Só que não vai sair som, tá, gente? Não vai comprar um violoncelo elétrico achando que você vai... Tem que ter uma caixa de som, né? Tem que ter um som pra você ligar, né? Tem que ter sim. É que, assim... Eu tô falando isso, parece bobeira, mas... É que eu já vi gente comentando isso. Que comprou... É, né? Que se mais... É... Precisa de comprar uma caixa de som ou sai... Não, cara, claro que não. Não vai sair. É igual uma guitarra, né? Vai sair o som, tem... Bem baixinho. Né? Se você não ligar o captador, não vai... Não vai sair som nenhum. É que tem alguns cellos que são ativos. Esse que eu tenho é passivo. O ativo, você coloca uma bateriazinha nele. Ele já tem um alto-falante. Então, não é que tem um alto-falante. Mas colocando um fone nele, você consegue ouvir o som. Ah, o ativo é isso. O ativo é isso. Ah, então não é... Pra mim, na minha... Olha só, cara, eu não sabia. Pra mim, na minha cabeça, todos os cellos e violinos, eles teriam uma entrada de fone, onde eu poderia usar um fone. Não, nem todos. Ah, ele tem que ser ativo. Tem que ser ativo. E aí ele consegue ter energia... Pra passar pro fone. Pro fone, pra mandar o som. Hum... Entendi. Entendeu isso. Mas aí tem que ligar ele na energia. Ah, você falou que tem uma bateria. É, no caso da bateria, não precisa de energia pra ligar. Ah, tá. Não é só no cabo? É, no passivo já não tem jeito. Você tem que... Tem que ter uma caixa de som. Tem que ter uma caixa de som. Entendi. A não ser que a caixa tenha alguma entrada de fone. Entendi. Você coloca o fone ali e consegue ouvir direitinho. Legal. Ô, Jeff, e o seu trampo lá na Sinfônica de Santos, lá? Pô, tá há 14 anos, então, lá que você tá? Tô. Mais ou menos, eu tô aqui há 12, 13 anos, vou fazer. A Sinfônica de Indeatuba. O que você mais curte, cara? Popular, tocar em orquestra, música erudita? Cara, eu gosto muito dos dois. Mas quando mistura os dois, é bom demais. Mais legal ainda. Muito legal. Teve um concerto que a gente fez do rock, onde eu fiz os solos do... Dos rock que a gente tocou, né? Eram algumas músicas do Metallica, do Pink Floyd e... Meu, era bom demais. Me diverti muito. A orquestra fez um sucesso aquele concerto. Legal. A gente teve que fazer ele duas vezes. Não foi de, tipo, esgotar ingresso. Legal. Ter gente de fora querendo entrar e não conseguir. E a gente tem que fazer um outro concerto pras pessoas que ficaram de fora. Foi desse nível. Foi muito bom. E aí a gente... Agora o Hugo, ele sempre fez isso, né? O Gustavo Petri. Ele sempre trabalhou... Então, aí, deixa eu colocar o respeito aqui. O maestro Gustavo Petri. O maestro. Ele sempre colocou esse tipo de dinâmica na orquestra, né? Fazendo bastante concertos. Esse mês, por exemplo, a gente vai tocar Shirazade. Ah, é? Aqui tocou faz uns três meses. Mês que vem, vamos tocar com balé. Eu só não lembro. Acho que era Cateatúria. Masquerade, eu acho. Tem balé lá em Santos? Tem, tem balé em Santos. Ah, é? Muito famoso, inclusive. Que legal, cara. E aí, no final do ano, a gente toca na virada do ano. Eu acho que vai ser o especial da Rita Lee. Oh, que legal. E, meu, assim, é divertidíssimo. Eu, particularmente... Aí você junta os dois mundos. Aí eu gosto demais. Legal, cara. Não, porque eu não gosto de tocar as outras coisas. Eu amo também. Mas só quando junto os dois, eu tô na minha praia, assim. Bacana. E você curte mais dar aula? Você dá aula também, né? Eu também. Ou tocar em orquestra? Ou tocar em show de música popular? Olha... Qual que é a diferença desses três mundos aí? O que é o melhor de cada um aí? É que a aula... É muito gostoso você ver alguém aprendendo com o seu conhecimento. Então, é... A aula, eu acho muito diferencial. A orquestra tem o prazer de estar ali tocando, né? Que eu gosto demais. Mas eu acho que o que eu mais gosto mesmo é de tocar as minhas músicas. As músicas que você tá compondo. Que eu tô compondo. É o que eu acho que eu mais gosto. E são músicas pra solo? O que que é? É música pra ver um cell e banda. Ver um cell e banda. Uhum. E tem letra também, não? Não, não. É só instrumental. Legal. Tudo instrumental. E você tá tocando com esse pessoal da Garage Erudita aí? Essas músicas ou não? Não. O Garage Erudita a gente faz as nossas músicas, né? No Garage, cada um às vezes compõe uma música ali ou outra. E o Bazuca, que tem mais composição que a gente toca. No meu caso, eu tenho mais arranjos que a gente toca. Tem uma música que a gente sentou e fez junto. Não lembro o nome da música agora. Mas isso é uma música que a gente sentou e fez junto. E tem uma música que a gente tem agora, que a gente chama de... A gente chama, o nome dela é Remédios. Porque foi uma piadinha, né? Não sabia o nome da música. Aí eu, ah, a música tá em re menor. Então a gente coloca e em vez de... Faz um remédio. Remédio. Uma piada bem ruim. Mas acabou virando o nome da música. Sim, entendi. E aí o Bazuca, que é o compositor, né? O Matheus Bazuca, o violinista da banda. Tem um vídeo muito bem feito, que ele mesmo fez, inclusive. O Matheus, ele faz bastante coisa, além de tocar violino. Então, assim, o garagem... Saudade de tocar o garagem, inclusive. Faz tempo que a gente não toca junto. Bacana. A gente tá meio parado, cada um fazendo seus trabalhos, assim, individuais. E você, eu vi lá um dia que você fez um trabalho pela Sinfônica de Santos, eu acho. E tava o Zeca Baleiro junto. Isso. Como que foi essa história aí, cara? Conta aí pro pessoal. Olha, então... Isso foi um... Que daqui a pouco eu vi, tava um vídeo lá, você e o Zeca Baleiro fazendo um som e tal. E, meu, era assim. O Mestre falou, Jeff, o Zeca Baleiro vai vir tocar? Ele viu o teu vídeo do Santos. Que é o vídeo onde eu toco violoncelo e faço beatbox. Ele quer tocar contigo. Falei, pô, legal, ele quer tocar comigo. Bacana. Aí eu ouvi o jeito que ele toca, preparei pra tocar. Só que chegou na hora, ele falou, não, toca sozinho. Aí eu... Eu falei, preparei a sua versão do hino pra tocar, o que eu faço agora? E aí eu toquei a versão do hino dele. Né, que ele tem uma versão do hino do Santos. Ah, o hino do Santos. O hino do Santos, do time do Santos. Aham. Aí eu toquei essa versão fazendo beatbox. E eu... E ele curtiu. Curtiu pra caramba. Eu li, gente, eu não esperava. Porque eu fiquei muito... Sem reação. Porque eu não esperava tocar sozinho. Não esperava que fossem gostar de eu tocando sozinho, né? Que o Zeca Baleiro ia gostar. Que o Zeca Baleiro ia gostar de eu tocando sozinho ali o hino do Santos. E foi muito legal. A apresentação foi muito bom. Então, acabei ganhando a blusa também do Santos. A prefeitura me deu uma blusa do Santos. Que legal, cara. Eu torço pro Santos. Ah, é? Você tá? É, triste, assim, essa realidade. Hoje tá triste, hoje tá triste. Puta, eu não acompanho nada de futebol, cara. Que bom. Não sei, né? O Santos tá ruim? Tá, tá muito ruim. Tá. Eu falo que eu sou corintiano, mas eu também não sei nada do Corinthians. Tá ruim também o Corinthians? Eu acho que tá também. Eu tenho que ver se o pessoal fala bastante do Palmeiras, né? É, o Palmeiras também. É o que tá sendo mais falado hoje em dia. Que tá ganhando mais, né? Também tantos anos, né? Sem ganhar nada. É o que o pessoal fala também. Legal. Ô, Jeff, e você beatbox, cara? Da onde veio isso daí? Como começou? Você fez aula? Como que é? E faz um pouco aí pra gente. Como é que é? Pra quem não sabe beatbox, o que que é beatbox, ô Jeff? Conta pro pessoal aí o que que é o beatbox. Beatbox é isso. Que legal, cara. Um som com a boca, né? É. Uma batida com a boca. Batida com a boca. Da onde surgiu isso daí? Quando que foi a primeira vez? Você foi buscar pra aprender? Você fez aula? Como que foi isso daí? Eu aprendi sozinho. Mas, assim, começou com o vídeo do Kevin Olusula fazendo beatbox no violoncelo. Eu achava que era impossível, né? Alguém fazer aquilo. Ele tocando cello e fazendo. E fazendo beatbox. Até que um dia eu comecei a pesquisar só sobre beatbox. Eu comecei a ver e tal. E aí, daqui a pouco, o Matheus Bazuca, que a gente ia na mesma igreja, eu vi ele fazendo beatbox. Eu falei, o Matheus, onde é que você aprendeu? Ele, pô, cara, tem um cara no YouTube chamado Beatzoto e ele ensina. Aí você, pum, já foi. E cai pra dentro. Fiquei ouvindo ele, assim, fazendo barulho. E o cara vai ensinando umas técnicas. Aí ele fala, ó, faz um barulho de cada vez e estudar um barulho de cada vez. Pra ficar mais preciso e mais limpo o som. Pra você poder fazer. Tipo um barulho, como que seria? Um, o, ah, o bumbo. Foi o primeiro que eu procurei aprender. O bumbo seria, aí, ele fala que você tem que falar, pum. O bumbo é aquela do pé da bateria que bate o mais grave. Você tem que falar, pum, e depois você tira o, pum. Aí você fica, pum, pum, pum. Isso. É isso aí? Pronto, já sei fazer fingir. E aí você fica treinando. Fica treinando. Até sair o barulho que você quer. Aí ele pensa num bumbo que você quer e procura esse barulho. Aí no primeiro você é, pum, 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 pum. Você é mais ar do que qualquer coisa. Até eu achar o bumbo que eu gosto. Que é um pouquinho mais grave. Que é mais forte. Entendi, cara. E aí tem a caixa. Ah, como que é a caixa? A caixa tem que falar, cá. Mas em vez de colocar o ar pra fora. Você puxa o ar. Então você fala, tch, 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 tch. E o chimbal é, tch, 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 tch. O chimbal é muito difícil. E aí faz, tch, 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 tch. E aí eu comecei a pesquisar. Qual mais que tem? Qual mais? Ah, tem a da água. Cara, eu já vi um vídeo. Não sei se eu tenho certeza que você já deve ter visto. Que é uma menina com... Acho que o pai. Ah, sim. Maníca. Cara, é incrível aquele negócio, velho. Porque tem um campeonato de beatbox. Quem me apresentou também foi o Bazuca. Ah. Campeonato de beatbox é a variação. O Bazuca faz também? O Bazuca faz também beatbox. É a quantidade de variação que você faz com a boca. A quantidade de barulhos que você faz com a boca. Fazem ao mesmo tempo. É, então isso que chegam os caras que você fala não, não é possível que só tá esse cara fazendo. É ou não é? É, é bem possível. Porque tem um tipo que você olha e você fala não, beleza, já tô identificando que ele tá fazendo cada um desses. Mas tem uns caras que fazem que você não... Não, é surreal. Tem que ter um tempo pra estudar isso. Pra treinar mesmo, né? Porque eles fazem voz com a garganta, fazendo o som sair pelo nariz e fazendo barulho com a boca. Nossa. Então é um controle absurdo que você tem que praticar. Não tem jeito. E no Brasil isso é difundido também ou, Jeff, ou não? Tem o seu nicho. É? Tem o seu nicho. Tem uma galera que faz que... Tem, tem o Beatzotto, Maltari. Tem uma galera boa, inclusive. Fazendo beatbox, fazendo bem. Legal. E você tem feito com o cello? Tenho feito com o cello. Nas suas composições você tem botado isso também, não? Como é que é? Alguns arranjos. Alguns arranjos eu tenho colocado. Ainda não tenho composição com violoncelo e beatbox, mas é uma boa ideia. E o beatbox você compõe também ali? Você vai escrever? Ah, eu quero isso, esse ritmo aqui, esse som e tal, assim. É, tem uma escrita, o beatbox. Ah, é? Tem, tem uma escrita. Inclusive é desse jeito que eu tô falando, né? O P seria o bumbo, TS, K, eu acho que é KS, alguma coisa assim. Que faz... Caramba. Alguma coisa assim. Mas ele tem a sua escrita. Eu não sei como é que eu trabalharia isso numa partitura, mas é uma pesquisa boa pra me aprofundar. E você ganha dinheiro com o beatbox hoje ou não? Hoje sim. Você agrega valor no seu negócio e... Não, com beatbox só, é só agrega valor. Você agrega valor, né? É, agrega valor, não. Com beatbox... Tem gente que vive só de beatbox? Tem esses beatmakers que eu te falei, esses beatboxers. Mas aqui no Brasil? No Brasil. Ah, é? Legal. Competições, eventos, são convidados pra ensinar o pessoal, falar sobre. Que legal, hein, cara? Então é muita coisa, assim. É um nicho muito grande, é que a gente não conhece muito, mas é um nicho muito grande. É. Não, a gente já não conhece da improvisação. Você imagina o do beatbox, né? A gente já tem medo da improvisação, né? É, já tem o recinho ali, né? O afegão médio do músico, médio da música erudita, né? Você imagina o do beatbox. E aí você fez esse dia com o Zeca Baleiro lá. Fiz, eu fiz o beatbox com o Hino do Santos. Ah, você tocou e fez o beatbox. E eu fiz o beatbox. E eu fiz a mesma coisa, não a mesma coisa, né? Mas eu fiz o beatbox na Sala São Paulo. Quando a gente foi se apresentar com... Os celos populares foram se apresentar com a música do Janiel Matos, eu fiz o beatbox enquanto eles improvisavam. Então eu tava fazendo a base e fazendo o beatbox. E vídeo? Você tem vídeo disso? Tem, tem vídeo. Tá no meu Instagram, tá no meu canal do YouTube também. Pode falar agora, mas depois a gente vai por embaixo aqui na descrição do vídeo vai estar o seu Instagram. Qual que é? Jeff.celo Jeff.celo, né? E o violão celo. E o YouTube é Jeff Moura. Jeff Moura. Ah, você tem o canal no YouTube? Tenho, tenho o canal no YouTube. Legal. E você faz um trabalho lá, sempre lá ou de vez em quando você posta? Faço, de vez em quando eu posto. As coisas que você faz no improviso, no música erudita e tal. Isso, às vezes eu faço um videozinho, tem um arranjo que eu posto e tal. Sempre procurando postar alguma coisa. Não é um canal tão ativo quanto o do Instagram. Mas aparecem algumas coisinhas lá. Legal. E eu vejo lá sempre que você tá de manhã na praia, você vai fazer um exercício, é isso ou não? Ou você tá passando por ali? Eu tô passando só. Tá passando só. Você acha que eu tô caminhando na praia, mas eu tô levando minha esposa pro trabalho. E aí na volta, eu passo pela praia. E aí eu dou uma filmada assim na praia. Você vai sempre na praia, Jeff? Não. Não, né? Não, só passo em frente. Quem mora na praia, quem mora em cidades praianas, não vai na praia. Não, mas você sabe o que eu falei pra você? Meu pai tem em casa lá, sei lá, faz quase 30 anos. E, cara, eu já cheguei muitas vezes de eu ir e ficar uma semana, 10 dias. Não vou na praia. Não vou. E eu não gosto muito não, cara. Não faço. Eu comecei a ir de novo quando o meu filho nasceu, pequenininho, assim. Que aí, nossa, ele amava. Ele queria ir passar o dia inteiro lá na praia, né? Mas eu, cara, por mim, não curto, não. Aquele ar meio úmido, né? Aquela coisa. É, vem. Eu aprendi a gostar. Fica grudando, cara. Você fica... Fica melado assim, né? É. Pegagem, vozo. Mas eu aprendi a gostar do clima. Não gostava muito, não. Hoje em dia eu já gosto. Você mora perto da praia lá ou não? Moro relativamente perto. É? Moro relativamente perto. Umas cinco quadras da praia. É, pertinho, cara. É, comparado com... Ainda é a tuba bem perto. É. É bem perto. Mas você não vai com frequência? Não, não vou com frequência, não. Legal. Não vou. E o instrumento lá na praia, cara? Como é? Tem umas diferenças? Muito ruim. É. Parece que ele tá afogado. Fica muito úmido, né? Fica. E as cordas? Gasta mais rápido, crina? Gasta, gasta mais rápido, crina. Fica mais sujo, o breu mais... É tudo mais chato. É engraçado que quando você sobe, muda tudo. Muda o som do instrumento, muda o... Muda o som do instrumento, é. Muda o arco, muda tudo. Soa mais? Soa mais. Parece que ele tá afogado. E o que você faz pra cuidar disso aí? Você faz alguma coisa ou não tem o que fazer? Eu choro. Não tem muito o que fazer. Não tem, né? A realidade ali. Porque quando tá seco, você consegue até deixar mais úmido, né? Não... É, sim, consegue deixar mais úmido. Mas quando tá úmido... Você não tem como tirar a umidade, né? Não. Talvez botar numa sala com ar-condicionado. Tô orando de... É. Quando fica... Mesmo no frio, é que lá o frio é frio molhado. É. Porque a umidade ainda tá ali, né? Então você... É aquele frio mais ardido. Não, é muita umidade, né, cara? A cidadinha é abaixo do nível do mar. Tanto que instrumento antigo lá, esquece, não vai rolar. Estraga. Você estraga. E a corda, ela gasta mais rápido? Gasta. O que duraria um ano em São Paulo, lá dura seis meses. Metade, cara. E a crina também, né? A crina também vai mais rápido. Breu, você precisa passar mais? Breu, precisa passar... Exatamente. Tem que passar sempre muito mais. O estranho é quando eu passo o breu e subo... Aí tá lotado, Júlio. Tá lambão, né? Aquele arco de aluno iniciante. Arco de baixista. Já viu arco de baixista que tem de breu? Caramba, quanto breu. Jeff, e o seu violoncelo, qual que é? É uma história especial? É um violoncelo aí, o que que é? Não, hoje... Seu violoncelo acústico, né? É o chinês. É um chinês muito bom. Ele fala muito alto. Projeta bem. É um ótimo instrumento. Eu me surpreendi quando eu peguei esse violoncelo chinês, assim. Legal. E tá curtindo. Sim, até porque é um instrumento novo. Aguenta as broncas da baixada. E pra tocar lá, só com o instrumento novo mesmo. Pra aguentar aquele tipo de clima, né? E aí, tá me dando muito bem com ele. Deixa eu falar pro pessoal. Aqui embaixo tem um link aí pra vocês comprarem corda na nossa loja parceira aí e utilizar o cupom de desconto Dicas para Violinistas. Então, se você tá ouvindo podcast, já fica a dica aí pra você. Já fica essa aí, você não sabia. Esse é o primeiro podcast que a gente tá falando disso. Nos vídeos já tá saindo escrito, mas a gente tem esse cupom de desconto aí. Tem uma loja parceira. Tá aí embaixo o link. Cupom de desconto. Clica no link. Vai lá. Escolhe a sua corda. Põe no carrinho. Digita o cupom Dicas para Violinistas. E você vai ter um desconto aí e uma loja com preço muito bacana, cara. Pode indicar lá pros seus alunos lá, pra galera lá da Sinfônica de Santos lá, que vale a pena o preço e o desconto aí que vocês vão ter. Acho que legal. Que corda que você tá usando, Jé? Atualmente, eu tô usando a que cabe no bolso. Porque cello é dureza, né? É. É um pouco complicado. Eu tava falando esses dias, não sei com quem, cara. Eu falei, meu, o cara do cello, ele deveria ganhar mais, cara. Né? Porque, mano, trocar o cavalete é muito mais. Vou comprar corda é muito mais. Né? O Rafael Cesario veio aqui. Eu vi esse podcast. Você viu? E ele falou, cara, o jogo de cordas, dois pau e quatrocentos. Tá do desconto. Falei, mano, é um violino da Eagle top de linha, é dois pau e quatrocentos, cara. Uhum. Né? Você já pensou se a cada seis meses, quatro meses... Comprar um violino novo. Porra. Cara, você vai tocar... É dez pau por ano. É mil reais por mês de corda de violoncelo, você trocar? É complicado. Caramba. Hoje eu tô com a Mauro. Mauro. Tô colocando a Mauro Calixto e é melhor ficar trocando ela uma vez a cada mês. Você troca dois por mês. Do que comprar um jogo bom, mas que vai durar seis meses lá na baixada. E a do Mauro hoje custa quanto, mais ou menos? Eu vi, assim, na média, 180, 200 reais. 180, 200. E um jogo aí que vai durar uns seis meses, você paga quanto? Dois mil reais, dois mil e quatrocentos. Não tem mais ou menos de quinhentos, oitocentos? Tem, tem esses jogos, mas só que... Não. Entre essa e a de duzentos, compensa usar de duzentos e trocando mais vezes. Sim, pelo menos é o meu jeito de pensar, né? Corda nova que dura pouco? Dura muito pouco. A Mauro realmente dura muito pouco. Mas trocando recorrente, assim, tendo essa troca recorrente, eu consigo ter mais qualidade de som. Principalmente quando eu preciso trocar. Que nem eu vou ter um solo agora na Sinfônica de Santos. Vou tocar um tango Graciele Buenos Aires na última quinta de outubro. dia vinte e seis, mais ou menos. Eu acho que é dia vinte e seis. Como que foi esse aí? Você vai tocar lá? Eu vou tocar, né? A orquestra abre um curso. É, dá oportunidade, um concurso de solistas. E aí os músicos da orquestra vão lá tocar, quem quiser apresentar a sua música e tal. Aí alguém ganha e tem oportunidade. E tem oportunidade. Aí esse mês eu e eu com o Graciele Buenos Aires e o Cadu tocando, acho que é Nilsen. Com certeza pra falta de Nilsen. Pra tocar nisso, eu vou comprar um jogo da Mauro e fazer esse processo. É, porque lembrando também, pessoal, que quem tá fazendo, é claro que uma corda boa vai ajudar, vai... Com certeza. Mas a pecinha que tá ali segurando o arco e o instrumento, né, bicho? Se você não estudar, né, tem cara que ele fica esperando. Eu falo isso porque tem cara que fica romantizando, né? Não, eu vou comprar, eu vou começar a estudar. Quando eu comprar o meu violino tal que eu viro, os caras mandam mensagem pra mim, Ricardo, o que que é violino pra eu começar e tal? Eu falo, cara, compra o mais barato. Compra o mais barato e começa. Depois você vai aprendendo, você vai sentindo. Aí você fala, opa, eu gosto mais assim, eu gosto mais desse jeito, aprendi isso daqui sobre isso, sobre aquilo. Aí você vai experimentando, depois você vai trocando, você vai melhorando, né? O que que você acha? Eu comecei com o Narisson. Não tem som. Não. Nuremson, desculpa. É, Nuremson. O pessoal, na época, né, o pessoal me zoava falando que era... O Jeff pegou uma caixa de feira e colocou corda. Eu não sei como eles estão hoje os instrumentos da Nuremson. Não, eles têm. Cara, é o seguinte, né? Não vamos aqui agora o pessoal achar que tá falando mal. Sempre houve essas brincadeiras, né? Sim, sim, sim. No mercado, se o pessoal brincar, do Narisson, de outros, não só do Narisson, né? Sim, e o... Mas eles têm bons instrumentos, sim. É uma oportunidade pra muitas pessoas que podem comprar e começar, é ótimo. E o que eles evoluíram de... Na época que eu comprei, 2007? 2008? Na época que eu comprei até hoje, minha evolução é absurda. O seu, eu compro o cello hoje deles, na época que eu começava a estudar, nossa. Vai ser maravilhoso. Mas quando eu comprei, era uma linha bem ruinzinha. Bem ruinzinha mesmo. Mas foi com esse cello que eu passei na Emesp, que eu passei na Sinfônica de Santos. Se você ficasse esperando, talvez, comprar o cello ideal da sua cabeça... Não. E eu tocava com as cordas... Nem era da Mauro na época, né? Eu colocava outras cordas ainda. Eu cheguei a comprar corda, eu não... Ah, será que pode ficar falando de marca, sim? Marca de corda? É, porque eu cheguei a comprar corda da Paganini, numa época. Essa época do Nudson. Pra poder botar ali, você tinha que... E tirar algum som, porque quando veio, vieram as cordas do Nudson e não eram lá muito boas. Aí eu comprei Paganini. Depois, alguns amigos falaram, pô, Jeff, tem um... Aqui, se você quebrar a corda aqui e tal, no Pão de Açúcar... Porque eu quebrei uma corda no Pão de Açúcar... Aí eu fiquei todo desesperado. Isso não é agora. É, aí chegou a professora, não, a gente tem corda aqui. Aí me deram um jogo de corda. Eu troquei o jogo de corda do meu cello. Fiquei com a Mauro durante um bom tempo. Depois eu comprei uma Eva. Eu pensei, meu, eu vou investir na corda. Já que eu não consigo comprar um violoncelo. Eu comprei um jogo de corda absurdo pra um violoncelo ruim. Ficou um som muito bom, mas... O violoncelo ainda era muito ruim. Mas aí foi com esse jogo de corda, assim, que eu... Eu vi que o instrumento não tinha mais o que me oferecer. Já estava na hora de eu tocar de instrumento. E... Também foi com esse jogo de corda que eu fiz os testes. Da Sinfônica de Santos, da... Da MSP... Não, da MSP não. Eu já estava na MSP quando eu comprei. Mas a Sinfônica de Santos eu fiz os testes e acabei... Legal. Passando com esse tipo de corda. E Breu? Que Breu que você gosta de usar, Jeff? Breu, eu estava usando... Caramba, esqueci o nome desse também. É um azulzinho. Com um sinalzinho amarelinho em volta. Que você abre e tira... Uma bolsinha. É, uma bolsinha. Eu não lembro o nome dele. Eu não lembro o nome dele. Isso, esse mesmo. Estou usando esse. Eu usava o Andréia. Acho que mudou de nome. Cecília, né? Acho que falaram. Virou para Cecília. Eu achei esse muito bom. Dura quanto tempo um Breu para você? Até quebrar ou muitos anos? Muitos anos. Você não quebra mais Breu? Não, não. Dura muito tempo, né? Bastante. Esse é o... Tanto que eu... Eu tinha o Andréia há cinco anos. Agora que você está usando o Bernardão. Agora que estou usando o outro. Ele é bom, né, cara? Sim. Ele tem um bem fininho, né? Aquela... Nem sai direito o pozinho dele, né? Sim. E o Pirastro eu gosto bastante. O Andréia sai mais? Esse Cecília? Sai um pouquinho mais. É, mais grosso. Mas ele gruda muito mais. Ah. E pro... Eu vi que ele tem... Daí, de tanto pessoal falar, eu entrei para ver Cecília. E ele tem uns dois, três tipos, né? Uhum. Solista, não sei o que, não sei o que lá. Sim. E ele gruda bem mais. E eu gosto desse grude para fazer o chopp, principalmente. Hum. Aí faz diferença, né? Faz muita diferença. Ah, e você compra o Grace, então, cara. Não, não, não. Não, não. Ou o Pagani. Não, não, não. Porque aí vai grudar bem legal. Não, o Grace é... Nossa. Que também não tem nada a ver, gente. Isso aí. Pode usar. Não é preconceito, né? Né? É que é um breu que ele é mais grudento. É, mais grudantinhozinho. Eu tenho vários alunos que tem, que compram lá e beleza. Não, é então. O aluno meu, recentemente, inclusive, ele usava a Grace. Eu falei, poxa, você não quer ver um Pirastro? Um Pirastro. Ele resolve, é bom. Ele trocou, ele... Já é menos grudento, mas ainda é grudento o Pirastro, eu acho. Ainda é um pouquinho mais grudento. Ainda é um pouquinho grudento. Mas só que eu acho... É que o Pirastro de Tchelo, ele é menos. É, ele é bom. O de violino é grudento. O de violino é grudento. O de violino é. Os de violino são bem mais grudentos. Eu, uma vez, cara, muitos anos atrás, muitos, muitos anos atrás, eu usei um breu de Tchelo da Pirastro. Porque eu testei, assim, e ele era maravilhoso pra não fazer essa grudação toda que fazia aquele Schwartz, acho que era. Sim, sim. Aquele preto, né? Sim, era o pretinho. Que era o que eu usava isso em, sei lá, em 2000, 99, 2000. E aí eu usei um de Tchelo da Pirastro. Cara, ele era super fininho, ele era laranja, ele não era preto. E aí ia bem. Mas depois também acho que quebrou, sei lá, faz tantos anos. Não, é que no caso do Tchelo, o Grace parece que o Tchelo tá com asma. Sério? É. É esse som que sai, né? É, porque aí o tamanho da corda já é outro, né? A grossura da corda, né? É diferente, né? Tem mais crino no arco, né? E pra mim, de verdade, o breu era a mesma coisa. Tanto pra violino quanto pra violonceva, mas... Eu acho que não é não, né? A resposta que você tá falando. Então, o Bernardel, ele não tem indicação. Tem alguns que tem, de violino, de Tchelo, né? Mas o Bernardel, ele não tem. Eu acho que ele fala lá violino e viola o Bernardel. Eu acho que o que pode acontecer, porque você vê que ele é mais fininho, ele é mais... Pode ser que você vai usar mais no Tchelo, né? Sim, tem que usar um pouquinho mais. Da grossura das cordas e tudo mais, né? E arco, Jeff? Qual que é o seu arco? Você tem algum arco especial? Eu tô usando atualmente o de fibra. De fibra? Uhum. Desses mais top ou do simples? Eu acho que é o do simples. Do simples. É, o de fibra simples. E vai de boa. Vai tranquilo, porque é um arco estável. É. Ele não é instável. O arco de madeira, ele é instável. O arco de madeira, de entrada, se não for um arco bom, cara... Uhum. Né? Eu falo pros meus alunos também. Eu falo, ó... Ah, o senhor vai comprar um arco. Ah, quebrou meu arco. Eu falo, cara, compra o de fibra de carbono. É, resolve. Porque você vai gastar menos, um pouco... Uhum. E ele é mais estável, ele é mais firme, ele é mais... Por que você vai comprar um arco de madeira muito barato, cara? Não, não, não. Nossa, é muito ruim. É muito ruim. O de fibra é uma surra no arco de madeira barato. Sim, sim. Uma surra, isso aí é um fato. É. Eu tô com um arco no Hudson, que eu tô pra pegar de madeira, que vai ser voltado pra tocar em orquestra, e o de fibra eu vou usar mais pra fazer o popular, a improvisação, deixar com o violoncelo elétrico. Porque por ele ser estável, ele acaba não dando muita versatilidade de mudança de características. Por exemplo, eu vou fazer um espicato nele, é um pouquinho mais difícil do que num arco de madeira. Um arco de madeira é muito mais fácil. A orquestra, tem essa dificuldade toda pra fazer um espicato, é melhor eu ficar com arco de madeira, onde eu já tenho tudo ali, feito praquilo, e o arco de fibra eu não uso o espicato muito, uso muito no popular, nas improvisações, eu uso ali pra fazer os meus, meu som. Entendi. O violoncelo elétrico, você deixa sempre um arco ali junto com ele, você tem dois arcos ou você usa o mesmo arco? Você só tira um? Ah, então, agora eu tô com um arco só, porque esse outro arco está no Hudson, esse de madeira tá no Hudson, mas agora eu só tô com um arco que eu tô usando pros dois. Ah, entendi. E isso aí faz muita diferença ou não? O arco no cello elétrico? É, faz diferença o arco de fibra e o coisa? Não. É só que o jeito que você toca faz sentido você usar o de carbono. Isso, por ser mais estável, pra eu conseguir trabalhar mais algumas coisas. E corda? Mete a do Mauro também? Mauro, mas assim, tem que tomar um pouquinho de cuidado com corda no cello elétrico. Por quê? Porque às vezes vibrar muito não é o indicado. Então tem corda boa, tipo da... vou colocar a Larson aqui. É uma corda boa, vibra bastante, tem bastante som. Isso no cello elétrico às vezes pode ser problema, porque a gente, no nosso instrumento de madeira, a gente trabalha com sobra de frequência. O que seria a sobra de frequência? Aquela microfonia que dá, aquilo é uma sobra de frequência. Quando tem um harmônico soando no instrumento, é uma sobra de frequência. Só que é bonita. É, vai deixar com mais som. Isso. Aquela ressonância lá. Essa ressonância no veloceo elétrico não é boa. Não dá certo. Não, não funciona. Eu já recebi depoimentos de pessoas que colocaram corda boa no instrumento elétrico e não funcionou. Simplesmente não funcionou, rapaz. Colocaram o jogo um pouquinho mais inferior e deu certo. Se não me engano, tem uma marca que trabalha com cello elétrico. É uma corda voltada para o cello elétrico. Acho que é da Adario, não sei se é da Adario. Ela tem uma linha... Tem uma linha própria para o cello elétrico. Ô Jeff, conta pra gente então, pra gente indo aí pro final, como que foi essa experiência na Berkeley lá? Nossa. Como que foi? Você ficou lá quanto tempo? O que que você fez? O que que você solou lá? Como que você foi parar lá? Eu fui através do Pão de Açúcar. O maestro e a professora Renata, né? Eles tinham feito alguma coisa ali com a Berkeley já. Viram em mim um potencial para poder fazer algo muito legal lá. E... E através disso eu ganhei essa bolsa para poder participar dos eventos. Do Five Week Program, que é o... Em cinco semanas lá. Início eu fui. Muito mal no inglês. Inclusive eu tive muito problema com isso. Sério? É, eles acharam que eu... Que eu tinha algum... Alguma coisa. Porque eu não conseguia falar. Por mais que eu tenha estudado aqui, cheguei lá, todo mundo falando. Foi um choque na minha cabeça tão grande que eu realmente fiquei assustado e fiquei quieto olhando assim. Tipo, meu... Não sei nem que palavra eu falo. O que que eu falo quando a pessoa fala comigo? Aí eu fiquei meio rejeitado no começo, assim, de primeira sensação, né? Depois eu fui estudar, não tinha sala. E aí eu estudei no corredor. Aí o pessoal queria me conhecer. Porque eles gostaram. O pessoal falou, opa, legal. Falei, legal o que você faz aí, pô, tá. Aí você se enturmou. Aí eu comecei a me enturmar, começaram a entender que eu não sabia falar inglês. Aí eu comecei a aprender ali falando inglês. Você ficou quanto tempo lá? Pessoal, fiquei dois meses e meio. Dois meses e meio, bastante. Então no finalzinho também já tá... O inglês já tava... Já, já tava... Chamando uma experiência. Não passei fome. Não passei fome. Porque você vai... Daí vai ficando mais simples, né? Vai facilitando, né? Sim, porque assim, o tempo que eu tava fazendo aula de inglês, porque eu fiquei um mês depois fazendo aula de inglês lá. Depois do Five Week Program, eu tive algumas adoções, vamos colocar assim, de alguns professores que olharam, pô, você pode continuar vindo ter aula comigo e tal, não precisa pagar nada, mas vou me investir no que você tá fazendo. E eu comecei a ter aula com essas pessoas. Que legal. E funcionou muito bem, sabe? Foi muito legal o fato deles terem me abraçado do jeito que me abraçaram, gostaram muito de mim. E no final do programa do Five Week, tem a prova. Eu fiz a prova e ganhei 80% pra continuar na faculdade. 80% da bolsa. Entendi. Talvez que acabei não ficando. Jovem. Apaixonado. Emoção ali. Vários outros fatores. Nossa, eu não consegui nem ficar lá por mais tempo. Aí eu voltei. Mas foi muito bom, principalmente pro meu... Buckley, pra quem não conhece, explica aí pro pessoal. Que é a top, né? Da música improvisada, música popular. Pop, né? Guitarra, baixo. E no violoncelo também. É o... É a Julia School da música popular. Isso. É isso aí. Quem dá aula lá é o Eugênio Frizen e eu acho que o Mike Block. São dois estilistas assustadores no improviso. Legal. Mandam muito. Bacana. E o violoncelada? Cara, o violoncelada foi um festival que o Kayame me chamou. Foi muito bom e... Foi onde? Foi lá em Uberlândia. Foi em Uberlândia. Foi o primeiro festival que eu fiz. Eu não tinha a mínima ideia do que fazer. Eu preparei algumas coisas, levei. E no final foi um negócio que eu não sei nem explicar em palavras o que aconteceu ali. Porque parecia, na verdade, um sonho. Porque eu fiquei pouco tempo. E aí depois eu fui embora e eu fiquei com o meu. Acabou. Quero mais. É. Essa sensação de quero mais foi... Era um festival também. Era um festival de violoncelo. Foi uma semana de festival. Foi eu e o Luy Coimbra. O Luy Coimbra fez a primeira parte e eu fiz o finalzinho. E já gostavam do meu trabalho lá, né? Já cheguei muita gente me conhecendo. Nossa, como é que eles me conhecem? Você não tem noção da dimensão de onde chega o trabalho na internet, né? Sim, sim, né? E aí eu cheguei lá com essa coisa de todo mundo já gostando de mim. Gostando do que eu estava fazendo. Já fiquei meio assim, meu. Nossa, gente. Eu não sabia que eu alcancei aqui. Não sabia que eu tinha alcançado a vida de vocês, né? E foi... Foi incrível o que eu passei na violoncelada. O Cayama que organiza. O Cayama que organiza lá. Abraço aí pro Cayama. Já já vamos gravar mais um podcast, hein? Completando um ano aí. Pô, Cayama... Cayama é demais. Nossa, é sensacional. Passamos uma semana lá em Ourinhos, lá. Dando aula no festival lá, cara. Nossa, foi um curso. É. Porque a gente conversava no almoço, na janta, no café da manhã. E chegava de noite e ficava conversando até uma hora da manhã. E só ideia. E só explodindo a cabeça, cara. Demais. O Cayama é uma coisa absurda. Ele, na pandemia, ele fez um... Meio que um curso de incentivo a estudos. Legal. Meio de coach mesmo. Mas foi um negócio tão bom. Que eu até hoje falo pra ele, Cayama, aquilo salvou a minha vida de estudo na pandemia. Tava passando muito problema a pandemia. Cortou o salário, cortou a orquestra. Meu Deus. O que que eu vou fazer? Aí ele apareceu com isso, tipo, gente, ó. Lembra do foco. Lembra de tal coisa. Vamos trabalhar tal coisa. Vamos fazer assim. Botou alguns objetivos. Eu comecei a cumprir. Meu, aquilo ali salvou a minha vida de estudo. Na música erudita. E no popular. Não gosto de trabalhar as duas desse jeito. Mas pra explicar, eu trabalho assim. Legal. Ô, Jeff, o canal é Dicas para Violinistas. Então você já assiste aí, você sabe, né? Chegou no final, a gente pede pro convidado. Deixa uma dica aí. Não só pros violinistas, que agora... Cara, galera da tuba. Clarinetes. Saques, todo mundo tá escrevendo. Cara, traz fulano de tal da tuba. E já tamo em contato aí. Vamos trazer um monte de gente. Já trouxe trompete, sax, violoncelo, violino. Enfim, vários, vários instrumentos aí. Mas que dica que você dá pro pessoal aí? Um conselho, alguma coisa aí pra... Cara, são tantas dicas. E eu vim preparado com algumas, assim, né? Manda bala. Ah, vou dar duas, tá? Primeira dica é cria um objetivo. Tenha um objetivo, né? Tenha um objetivo. Saiba onde você quer chegar. Saiba onde você quer chegar. Caminhar por caminhar, você acaba indo, às vezes, pra um lugar que você não quer. Então, saiba pra onde você quer caminhar. Foi uma coisa que o Caio me falou pra mim, que mudou realmente o percurso, meu percurso profissional. A segunda dica é não tenha medo de fazer barulho no instrumento, não. Faz barulho no instrumento, faz chiado. É melhor você saber fazer o chiado do que fazer o chiado sem querer e não saber como resolver. Então, ao invés de você fazer aquela coisa que a gente tá conversando, né? Perder técnica na hora de fazer uma música improvisada. Tenta entender, faça isso propositalmente. Que é quando você for querer fazer outra coisa, você sabe como não fazer. E quando fazer? Porque, por exemplo, você tá estudando uma suíte de bar, cara, não cabe ali. Não. Não cabe. Não. E aí a gente é criado dentro dessa caixa, cara. No tango, eu vou tocar um tango. Legal. O tango cabe. Uma coisa ou outra ali, um... Um barulhinho de... Um ritmado. Cabe. Vou tocar... No mesmo concerto, eu vou tocar o Xerazade. A orquestra vai tocar. Eu vou estar na orquestra. Eu não vou fazer barulho com esse vento. Eu tenho que estar com o som limpo. Tenho que caminhar ali, pô. Com o arco na corda. Saber fazer esses barulhos e onde encaixar. Nossa. Esse é um músico diferenciado. Show de bola. Legal. Bacana, Jeff. Cara, muito obrigado. E a dica aí pra todo mundo é... Segue o Jeff lá. Jeff.chello. Jeff.chello. No Instagram. Vamos ver o trabalho dele lá. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, vai ter... O Instagram. Pra vocês já clicarem e entrarem lá. Tá bom? Sigam ele lá que vocês vão gostar aí. Ver o trabalho aí de improvisação. Que ele tá montando. Se posicionando aí no mercado. Fazendo um ótimo trabalho. É um cara sensacional do bem. Obrigado, cara. Valeu. Eu que agradeço. Ah, uma última coisa. Pode falar. Me sigam também no Spotify. Opa, olha lá. Ah, que você tá pondo suas músicas? Tô pondo minhas músicas lá. Ô, cara. Não, isso aí não podia faltar. Você precisa passar o link do Spotify. Vou deixar o Spotify do Jeff aí. Isso. Você tá postando. Você grava? Gravo na Neves Produções. Legal. Que é uma produtora voltada para cordas. Bacana. Então eles estão começando a fazer isso. É o Otávio da Viola. O Otávio Monteiro que tá começando a fazer esse projeto. E ele tá, não só eu, né? Tá gravando uma galera, assim. Então vamos deixar o link aí seu, do seu Spotify. Sim, o link do Spotify. Pra gente conhecer as suas músicas aí. Isso. Tenho três músicas próprias lançadas e algumas de Natal. Que todo Natal eu posto alguma coisa. Porque gosto de comemorar o nascimento de Jesus. Que legal. Parabéns e muito obrigado, cara. Valeu mesmo. Brigadão. Eu que agradeço. Valeu.